Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Vamos a continuidade, mais uma vez, aos lugares de Hogwarts. Ou seja, determinados sítios dentro do castelo, que pouco ou nada são mencionados. Este, por exemplo, que literalmente não é mencionado nos filmes, existe duas ou três frases, vamos chamá-lozinho, duas ou três frases nos filmes que nós tivemos lá de uma conexão ao tema de hoje, que é a cozinha de Hogwarts. O fato é que nós não vemos a cozinha nos filmes, mas temos uma boa descrição nos livros. Existem alturas que Harry ou Hermione vão até à cozinha, então eu acho que é um vídeo interessante, porque nós vemos um castelo, nós vemos tudo aquele aparato, vemos aqueles banquetes maravilhosos, a comida vem de onde, magicamente? Mais uma vez, não se faz comida com magia, ok? A magia pode-vos ajudar a cozinhar, mas não faça comida para vocês. Então, venham daí, vamos falar sobre a cozinha de Hogwarts. Antes temos uma canção à cozinha, em cálice de fogo, porquê? Vamos lá. A mãe de Granger fica estarecida, após saber da situação do Dobby, e após-te saber que existem elfos a trabalhar em Hogwarts. Faz greve de fogo, literalmente. Dando dois dias em que não come, nada que é colocado em 5 ou 10 meses hoje no grande salão, porque existem elfos que são escravizados, e que estão a trabalhar em Hogwarts, sem direito a férias, sem direito a um ordenado, sem direito a subsídio de férias, de Natal, etc. Portanto, fica frustrada, fica chateada e faz uma greve. É uma grande. Atenção que os elfos não são escravos e robam-se. Dobby dá-lhes todas as condições para que eles possam estar bem, mas não é a mesma coisa que vocês dizerem que vão trabalhar para ler o café do lado, e que vão ter um ordenado e subsídio. Não, eles moram lá, eles dormem lá, eles comem lá. Ou seja, e dá-lhe a casa por ter um certo carinho por cada elfos que trabalha dentro de Hogwarts. Sintou-se a cozinha no cepido inferior ao grande salão. Portanto, se nós imaginemos o salão, nós temos aqueles banqueiros maravilhosos, e no piso de baixo temos uma cozinha também que está na área de vida. Para entrar dentro da cozinha, é um pouco estranho, mas nós vemos a gente assim. Quem vai em direção à casa comum dos Hufflepuff, vocês vão encontrar um quadro. Um quadro que tem uma terrina, várias frutas lá dentro. Vocês vão encontrar também, dentro dessa terrina de frutas, uma fruta em específico, verde, que é uma pera. E nessa pera vocês vão ter que fazer umas cozinhas. Muitas, por acaso, não foram algumas, bastantes cozinhas, até a pera ri, mas ri muito mesmo, ri com vontade. Após isso acontecer, a pera vai se transformar numa maçaneta, e vocês, daí sim, podem abrir a porta da cozinha e entrar. Portanto, existe todo aquele aparato para entrar dentro de uma cozinha. Até a cozinha é escondida dentro da escola. Enfim, nós temos conhecimento, por exemplo, onde fica a cozinha, através dos gêmeos oizinhos, que durante muitos anos foram, se arrupear, pah, foram roubar. Alguns pequenos cozinhos, e levavam para à toa todos os Gryffindor. É, infelizmente, os gêmeos oizinhos tinham coisas destas. E entraram na cozinha, vão ver cerca de 10 elfos que trabalham lá dentro. Entre eles, posteriormente, Dobby e o Inky. Falámos também em um outro vídeo, sobre o Dobby e o Inky na cozinha de Hogwarts, em que o Inky apanhava algumas madeiras, com cerveja de poteirada, não é? Então, eles trabalhavam lá também. Portanto, faz parte. Como é, os livros não arranjavam nada fora de Hogwarts, e, a partir da volta, acabou por nos trazer para dentro do castelo, um mato de caridade em si, de ser bondoso, como só não sabe ser aqui uma realidade. Trouxe Dobby e trouxe o Inky para Hogwarts. A disposição da cozinha é exatamente aquilo que vocês vão ver no grande salão. Portanto, nós temos quatro mesas, corridas, lombridas, Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff, Ragnar Plot, portanto, ao fundo, vamos ter a quinta mesa comprida, que é a dita-sala dos professores. Então, temos Dumbledore, St. Bernard Snape, a professora Sprout, a professora McGonagall, etc. Essa disposição é exatamente a mesma no... na cozinha. Porquê? Os elfos ponhem as mesas no piso inferior. Certo? Ou seja, todos os pratos, todos os cruz assados, todas as batatas assadas, todas as salsichas na manteiga, aquelas terrinas gigantescas, pequenos almoços, tudo isso é colocado e é posto, talheres, pratos, copos, naquelas mesas aí embaixo. E magicamente, quando Dumbledore dá a sua ordem, a comida só para o piso de cima. Portanto, eu ponho aqui uma mesa, eu ponho aqui a mesa, ponho tudo direitinho em cima da mesa, e com um topezinho, toda a comida só, ponho o gozinho de cima, à sala dele, se ele tiver para a mesa de maminha. Não sei se estão a perceber, a pretéria era, mas vai esquecer. Portanto, aquela cozinha é algo normal, diz assim, nós vemos tais pratos, corpos, caramelos, talheres, é uma cozinha, certo? Tem uma lareira gigante, bonita, que aquece para tirar um bocado, um bocado, que tem o castelo, e apesar de ser uma cozinha, usamos também um bocadinho, e o frio é, às vezes, entre as alturas do ano, é crucial, é muito, 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 mau em Hogwarts. Então, existe uma lareira, nós temos a noção, de cada vez que o Harry, o Ron e o Hermione, vão visitar a cozinha, porque isto acontece, algumas vezes, Hermione nunca vai, muito, de boa vontade. Nós sabemos que ela criou, a Bape, portanto, nós temos conhecimento, da fundação toda, que ela criou, da brigada, de apoio, aos elfos domésticos. Então, existe uma altura, em que o Ron, vocês sabemos que ela está chegando, o Ron não conseguiu ter uma cozinha, e não comer. Ron, e cozinha sem comida? Não. Obviamente, muitas das vezes, que ele saia da cozinha, depois de falar com o Dobby, ou de falar com o Winky, eles saiam sempre, de bolsos cheios, com algum tipo de roça, com alguns coxinhas, sim, o Ron é fanático, coxinha frango, enfim, vai-se lá saber porquê. eu acho que, também é o fato, de que em Hogwarts, o Ron consegue comer algumas coisas, que em casa, não tem acesso. Pronto, e então, se calhar, aquela coisa dele, com a comida? Ou não? Mas todas as vezes, que eles vão à cozinha, visitar os elfos, eles saem sempre, com algo que os elfos preparam, para que eles possam levar. todos. São fofinhos. São queridos. Esta é a cozinha de Hogwarts, nós temos conhecimento dela, em Gálise de Corpo, como eu já mencionei, apesar de ser um sítio, que não é mencionado nos filmes, é um sítio que é mencionado, apenas nos livros, mas acho que é bom que vocês conheçam, sim, existe uma cozinha em Hogwarts, fica perto da casa de Havold Buff, não há magia para fazer comida, meus amigos, então, esqueçam uma varinha, para aparecer um bifo a cabal, como vai acontecer. Existem elfos, e são de 100 elfos, para criar aqueles menus de todos os dias, almoço, jantar, pequeno almoço, banho, dentro do Castanha Hogwarts, para centenas de alunos, que estão lá. Bem, as coisas não, nem tudo é magia, e há trabalho arte também ali. Por hoje é tudo, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês se inscrevam, deixem o vosso like, sigam-nos no blog também, e vemos no próximo vídeo. Tchau!